É minha vez que chega, é meu santo dia Tô com a saudade nega, saudade da Bahia É minha vez que chega, é meu santo dia Tô com a saudade nega, saudade da Bahia Samba do crioulo doido, samba do banco zureta Samba de freque, samba da Bahia preta Tem despacho, tem macumba, limbala e na mutreta Samba que zumba, samba de Neuquim porreta Minha mãe me dê a benção, minha avó sua magia Tô com a saudade nega, saudade da Bahia Minha mãe me dê a benção, minha avó sua magia Tô com a saudade nega, saudade da Bahia Vou rezar pra Santo Antônio, no Candomblé de Hilda Tão aqui, zumba, samba da federação Samba lá do bar do reggae, samba na roda de bamba Samba, moleque, escorregue, não me pegue Ondas do buracão, rua a cara já dadinha Tô com a saudade nega, saudade da Bahia Ondas do buracão, rua a cara já dadinha Tô com a saudade nega, saudade da Bahia É minha vez que chega, é meu santo dia Tô com a saudade nega, saudade da Bahia É minha vez que chega, é meu santo dia Tô com a saudade nega, saudade da Bahia Samba do criúdo doido, samba do branco e zureta Samba de branco e samba da Bahia Tem despacho, tem macumba, no embalo e na muteta Samba de zumba, samba de neu que morreu Minha mãe me dê a benção, minha avó sua magia Tô com a saudade nega, saudade da Bahia Minha mãe me dê a benção, sua avó minha magia Tô com a saudade nega, saudade da Bahia Vou rezar pra São Antônio, no clã do blé de Hilda Samba aqui, samba, samba da federação Samba lá no bar do reggae, samba na roda de bamba Samba, moleque, escorregue, não me pegue Ondas do buracão, rua a cara já dadinha Tô com a saudade nega, saudade da Bahia Ondas do buracão, rua a cara já dadinha Tô com a saudade nega, saudade da Bahia É minha vez que chega, é meu santo dia Tô com a saudade nega, saudade da Bahia É minha vez que chega, é meu santo dia Tô com a saudade nega, saudade da Bahia Vamos! Obrigado!